Meu caro Hamilton de Brito, presidente do nosso Sinfac, e na sua pessoa quero saudar a todos, todos que fazem parte dessa imensa comunidade hoje com mais de 800 empresas simples de crédito. Comemoramos no dia de hoje dois anos da sua criação. Levei 30 anos para tentar convencer o nosso meio político da importância de se ter a oportunidade de se emprestar o próprio dinheiro. Nós conseguimos, mas nós precisamos expandir muito mais essa ideia, expandi-la a todos os municípios brasileiros, exatamente para esse crédito chegar aos pequeninos, nas pequenas, nas médias cidades. Por isso, nós temos que fazer um esforço muito grande. O SEBRAE tem um papel fundamental para cumprir na divulgação da empresa simples de crédito. E nós estaremos sempre juntos para podermos levar adiante este sonho. Portanto, parabéns a todos que fazem parte dessa imensa comunidade. Vamos em frente. Vamos chegar lá. Obrigado.